Bom dia a todos. Nós vamos iniciar mais uma reunião, mais um encontro da rede de referencistas. Quero agradecer a presença de todos. Lembrar que vocês, que eu vou passar o link do formulário de presente, que são só três informações que vocês respondem muito rápido. É importante para a gente marcar a presença no evento. Agradecer a presença da nossa convidada, Camila Belo, que é da rede também. Camila, muito obrigada, que é do Inca, que vai falar com a gente hoje. E também vamos falar com a Elisabeth, que é nossa colega na Bireme. Vamos falar de um assunto que foi bastante solicitado por vocês durante a pesquisa que nós fizemos no final do ano passado, no comecinho desse ano. Para que fosse passado esse conteúdo, que é acerca das revisões, os diversos tipos de revisões. E é um conteúdo bastante extenso. Então, nós vamos começar com a nossa convidada, com a Camila, e depois na sequência a Beth. Depois, elas já vão passando, falando sobre esse conteúdo que vai ser falado com vocês. E se não houver tempo, eventualmente, a gente vai fazer uma parte 2, para a gente não correr com o conteúdo. Mas se der tempo, a gente consegue fazer tudo hoje, que a gente tem até meio dia. Caso contrário, não se preocupem. A gente vai ter uma parte 2 daqui a uns 15 dias, e eu já vou verificar uma data para a agenda. Antes de começar com a apresentação, eu só vou passar uns recadinhos para vocês. A gente trabalha com as... Que é importante, porque a gente tem visto algumas dificuldades. A gente trabalha com algumas tarefas, depois das apresentações. No final da apresentação de hoje, a gente vai ter uma tarefinha para vocês também. E eu vou solicitar que todas as tarefas que são colocadas no repositório, as tarefas, elas recebem um feedback. E, eventualmente, não dá para fazer a publicação no repositório, porque o feedback não é atendido. Porque a importância... É importante que vocês corrijam, né? Façam as correções necessárias para que a gente habilite a publicação. Então, para que vocês atentem com esses feedbacks e sempre aproveitem, dentro das tarefas, as estratégias que já estão, por exemplo, no repositório, que vocês possam utilizar. Vamos por hoje, nós vamos falar de revisão. A gente tem estratégia de revisão no repositório. Então, é combinar com um determinado tema. Então, sempre fazer esse aproveitamento, tá? E só mais uma coisinha, gente. Estratégia de busca, quando a gente vai publicar, a gente tem visto isso ocorrendo bastante também, a gente não publica com os filtros da interface de resultado. Porque o filtro da interface de resultado, ela é para o usuário final. Então, a gente deixa a estratégia mais ampla e a gente não filtra utilizando aqueles filtros laterais que tem no resultado. A gente utiliza a estratégia mais geral e deixa os filtros para que o usuário possa fazer. Tá bom? Bem, bom dia. A Rosi já me apresentou. Sou a Camila Belo. Trabalho no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro. Para quem não me conhece, eu trabalho com busca já há bastante tempo. E atualmente, eu estou coordenando a BVS Prevenção e Controle de Câncer. Onde a gente desenvolve também estratégias de busca também nesse sistema. A gente resolveu dividir essa apresentação. A gente vai falar de dois tipos de revisão, né? Que são os mais comuns. Eu tenho recebido muita demanda aqui no INCA para trabalhar com revisão de escopo. Além das revisões integrativas, né? Então, como uma certa novidade, trabalhar com revisão de escopo, a gente resolveu trazer um pouco desse tipo de revisão mais detalhada para vocês. Tá dando para ver? Tá dando para ver, Camila. Bem, então. As demandas que eu recebo aqui no INCA são para trabalhar com revisão de escopo para a área de enfermagem. Na área de enfermagem, tem uma metodologia chamada metodologia Joana Briggs, do Joana Briggs Institute, o JBI. Então, eu vou trazer como esse tipo de revisão é elaborado, né? De acordo com essa metodologia. E a gente tem essa revisão de escopo em outros lugares, mas a gente vai detalhar como é desenvolvido na metodologia do Joana Briggs, tá? Depois eu vou falar para vocês o que é o Joana Briggs, para quem não conhece. A gente tem as revisões sistemáticas, né? Muito presentes na literatura, já consolidadas, né? E a revisão sistemática, a Beth, vai trazer todo o detalhamento para vocês, mas existe um conjunto diversificado de abordagens para conduzir revisões sistemáticas para responder diferentes tipos de questões clínicas, por exemplo, de eficácia, de prognóstico, de risco. Mas existem autores que não desejam fazer perguntas clínicas ou precisam ou podem estar mais interessados na identificação de certas características ou conceitos em fontes de evidências, ou no mapeamento, ou no relato, ou fazer uma discussão das características ou dos conceitos, né? Então, nesse caso, a revisão de escopo é a melhor escolha. E quais são os objetivos da revisão de escopo? A revisão de escopo, ela visa examinar a extensão e a natureza das produções ou esclarecer conceitos que fundamentam uma determinada área. Ela ajuda a identificar a viabilidade ou a relevância de fazer uma revisão sistemática. Então, às vezes, se você ainda não tem uma pergunta de pesquisa clara, objetiva, que se exige em uma revisão sistemática, você pode fazer uma revisão de escopo para explorar esse campo de conhecimento para depois fazer uma revisão sistemática. Então, é um exercício preliminar a revisão sistemática, que é a pura pergunta de revisão. Serve também para identificar lacunas na literatura existente, como compreender como a pesquisa é conduzida em uma determinada área. Dessa forma, a revisão de escopo pode tanto auxiliar o revisor a examinar evidências emergentes, é muito utilizado em novos campos de conhecimento, né? Quando a produção científica existente é recente ou incipiente, quanto examinar como as pesquisas estão sendo conduzidas em áreas já consolidadas. Então, por exemplo, a gente tem a questão da COVID-19, né? Então, muitas revisões de escopo foram elaboradas para compreender essa pandemia, né? Então, a gente não tinha literatura suficiente, né? Para desenvolver uma revisão sistemática. Então, revisões de escopo foram elaboradas para ter o primeiro contato com a literatura nesse campo. Então, diferente das revisões sistemáticas, as revisões de escopo não visam produzir uma resposta criticamente avaliada e sintetizada para uma pergunta particular, como é bem característico das revisões sistemáticas, e sim fornecer uma visão geral ou um mapa das evidências. Diferente também das revisões sistemáticas, a avaliação das limitações metodológicas ou a avaliação de risco de viés das evidências incluídas em uma revisão de escopo geralmente não é realizada. Ela se limita a explorar aquele determinado conceito. Ela não faz avaliação de risco de viés como ocorre nas revisões sistemáticas. A Beth vai dar mais detalhes sobre como é feita essa avaliação de risco de viés. E aí eu vou trazer como é desenvolvido esse tipo de revisão de literatura de acordo com a colaboração Joana Briggs. A Joana Briggs foi fundada como instituto em 1996 pela Universidade de Adelaide. Aqui no Brasil tem uma representação, que é o Centro de Excelência Joana Briggs no Brasil, que é sediado na Escola de Enfermagem da USP. E as revisões de escopo, elas estão presentes no JBI Manual for Evidência Synthesis, capítulo 11. Essa metodologia de revisão de escopo, ela não é, não tem muito tempo, né, que ela foi desenvolvida, né. Eu trouxe aqui algumas referências de como esse método vem avançando de acordo com o tempo. Em 2005, a gente tem esse primeiro artigo aí, Study Scoping Towards a Metodological Framework. E depois, em 2015, a gente tem um outro artigo que mostra um guia para a condição de revisões sistemáticas de escopo. Nessa época, ainda era falado assim, né, revisões sistemáticas de escopo, não só revisão de escopo. Em 2017, a gente tem a introdução do capítulo 11 do revisão de escopo do Joana Briggs. Em 2018, foi lançado o Prisma SCR Checklist, que consiste em um roteiro para guiar a redação dos relatórios de revisão de escopo. Esse Prisma SCR é composto por 22 itens divididos nos capítulos obrigatórios do relatório de revisão, que são título, resumo, introdução, método, resultado, discussão e financiamento. Em 2020, a gente tem uma nova versão revisão do manual do JBI fora evidência e síntese. É bom vocês conhecerem esse manual, porque tem todos os tipos de revisão lá. Há um manual bem extenso e de cobertura, né, dos tipos de revisão, de síntese de evidências. e aí no capítulo 11 é dedicado somente à revisão de escopo. E o que é uma revisão de escopo? É uma forma de síntese de conhecimento que aborda uma questão de pesquisa exploratória, ampla, que visa mapear conceitos-chave, tipo de evidências, lacuna de pesquisa, selecionando e sintetizando sistematicamente o conhecimento existente. Mais uma vez, marcando diferenças entre revisão sistemática e revisão de escopo. Na revisão sistemática, pergunta de pesquisa específica. Na revisão de escopo, ela é ampla. A revisão sistemática tem característica explicativa. Na revisão de escopo, a exploratória. As revisões sistemáticas têm natureza analítica e a revisão de escopo têm natureza descritiva. As revisões sistemáticas e a informação clínica para uma tomada de decisão, viabilidade, há uma informação clínica para tomada de decisão de acordo com a viabilidade, adequação ou eficácia de uma determinada intervenção. E nas revisões de escopo, elas visam avaliar e compreender a extensão do conhecimento em campo emergente ou para identificar, mapear, relatar ou discutir as características ou conceitos nesse campo. Nós temos um artigo que foi publicado, o Sistematic Review or Scoping Review, Guidance for Authors When Choosing Between a Sistematic or Scoping Review Approach do MUM e colaboradores. E nesse artigo traz as características da revisão tradicional, pode ser, a gente pode nomear também como revisão narrativa, as revisões de escopo e as revisões sistemáticas. Então, dentro dessas características que estão nessa tabela, as revisões sistemáticas apresentam todas as características que a gente vai relatar. Tem um protocolo de revisão prévio, a Beth vai detalhar todos esses aspectos na apresentação dela, mas a gente tem na revisão sistemática protocolo de revisão, o registro no PROSPERO, que é uma base de dados para registro das revisões sistemáticas, a explícita declaração das estratégias de busca, formulários padronizados para a situação de dados, avaliação de risco de viés e a síntese dos achados. Nas revisões de escopo, a gente pode ter algumas vezes o protocolo da revisão previamente elaborado. Ainda não temos condições de registrar no PROSPERO, mas a gente tem, depois de mais na frente, eu vou falar de uma outra condição que a gente tem. Mas eu acredito que, assim como os autores acreditam que isso tende a mudar, com a explosão de revisões de escopo que nós temos presente hoje. As estratégias de buscas, assim também como na revisão sistemática, elas são explícitas e transparentes e revisadas por pares. temos também o formulário de extração de dados padronizados. Aí a gente já não tem presente avaliação de risco de viés e a síntese dos achados também dos estudos individuais não temos presente também na revisão de escopo. E nas revisões narrativas nós não temos nenhum desses aspectos. Os protocolos de revisão de escopo, de acordo com a metodologia JBI, elas são publicadas no JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports. Não só para a área de enfermagem, elas podem abranger outras áreas de conhecimento também. Então, a gente tem esse espaço para publicar revisões de escopo. eu vou mostrar aqui deixa eu ver se vocês conseguem ver uma revisão de escopo, um protocolo de revisão de escopo. Conseguem ver? Sim, Camila. Está dando? Então, ótimo. Então, a gente tem uma revisão de escopo, um protocolo de revisão de escopo publicado aqui no JBI Database Então, aqui tem todas as partes, aqui tem um resumo, uma introdução, a revisão, a pergunta da revisão de escopo, os critérios de inclusão, aí vem os participantes, conceito, contexto, tipos de fontes, tem todo detalhamento aqui, todo o protocolo. Aí, depois, para a elaboração da revisão de escopo em si, já fica bem adiantado o trabalho. Então, eu trago aqui algumas dicas para a elaboração dessa revisão. Primeiro, ter clareza sobre o objetivo da revisão, se cabe esse tipo de revisão, se você quer explorar determinado conceito, para desenvolver essa revisão de literatura. buscar revisões existentes sobre o tema, dando revisões desnecessárias. Se o tema for raro ou não existirem estudos, pensar se caberia uma condição de estudos primários. Preparar o protocolo da revisão, que isso vai adiantar o seu trabalho, e mostra também o cuidado metodológico com a sua revisão. e formar duplas para seleção e extração de dados. E quais são os itens de uma revisão de escopo? Então, a gente tem o título, o resumo, a introdução, a pergunta da revisão, os critérios de inclusão, o método, que se desmembra em fontes e estratégia, seleção, extração e apresentação dos resultados, os resultados, discussão, conclusão e recomendações e as referências. Vou detalhar um pouco sobre a introdução, o que compõe a introdução. Na introdução, é importante que a gente tenha no título da revisão de escopo, o tipo de revisão, declarar que é uma revisão de escopo, incluir uma declaração de que a busca preliminar, a busca prévia de revisões foi conduzida, dizer quais foram as fontes pesquisadas, caso existe alguma revisão como tema proposto, destacar o que a revisão trará de diferente, incluir um objetivo de revisão, um objetivo de revisão abrangente que se alinhe com os elementos centrais de inclusão, que é o PCC, falar deles mais para frente. Então, por exemplo, um objetivo é mapear as evidências disponíveis sobre eventos relacionados ao uso de orpioide na dor pós-operatória. A pergunta da revisão de escopo é dividida no acrônimo PCC, onde P é a população ou participante, o C é de conceito e tem um outro C que é de contexto. Então, exemplo dessa pergunta, quais os eventos adversos relacionados ao uso de orpioides na dor pós-operatória no contexto hospitalar? Aí, o P é dor pós-operatória, o C eventos adversos a orpioides e o C de contexto é hospitalar. os critérios de inclusão devem detalhar os tipos de participantes dos artigos, idade, sexo, qual é a condição desses pacientes, conceito central a ser examinado deve ser claramente articulado e detalhado, o contexto pode abranger algum cenário específico por fatores culturais existentes. Os tipos de estudo a serem incluídos podem incluir qualquer literatura existente, pode ser pesquisas primárias, revisões sistemáticas, meta-análises, cartas, diretrizes, ele é bem abrangente nesse, quanto a esse tipo de estudo. Agora, eu vou falar um pouco sobre as buscas, né, que é a nossa tarefa principal, né, nos estudos de revisão. A busca deve ser sensível, editável, assim como, é bem parecida com as revisões sistemáticas, eu não vejo diferença entre as revisões sistemáticas e as revisões de escopo enquanto a desenvolvimento de estratégias de busca. restrição de idioma no manual do JBI não recomenda restrição por idioma, recomenda-se a pesquisa das referências para identificação de estudos adicionais, recomenda-se a busca de literatura cinzenta, nessa versão do manual eles recomendam a aplicação do PRESS, o PRESS é um checklist para avaliar a qualidade das estratégias de busca, é um instrumento revisado por pares, a gente vai ter uma apresentação, né, o Rosa, sobre o PRESS mais detalhado. Vamos ter nos próximos encontros. então, esse é um detalhe que chama atenção nessa metodologia, né, porque ele já pede a aplicação do PRESS, então é importante a gente ter conhecimento desse instrumento, que é feito entre bibliotecários, né, para avaliar a qualidade das buscas. O manual recomenda o desenho dessa estratégia seja feito também por um bibliotecário, eles declaram isso também, então, ressalta-se aí a importância de nós profissionais bibliotecários no desenho das estratégias, né, e é legal também a gente ter essa recomendação para que os próprios pesquisadores também busquem essa parceria com o bibliotecário, né. A seleção e extração também, assim como nas direções temáticas ao cegamento dos revisores, a seleção deve descrever o processo de triagem dos estudos com base no título e no resumo e depois a leitura do texto completo. A gente deve declarar os procedimentos adotados para resolver as divergências da seleção dos estudos e assim como nas atividades temáticas também recomendado pelo manual a inclusão de dois revisores independentes e um terceiro revisor para resolver as divergências. Então, a gente tem que elaborar também para extração de dados um formulário previamente elaborado, né. O JBI ele traz um modelo de formulário no manual que precisa conter o PCC, né. Esse formulário tem que ter os participantes do conceito e o contexto. Os resultados podem ser apresentados como mapa de dados extraídos em forma diagramática ou tabular. Tem algumas revisões que são bem criativas nessa parte de elaboração dos resultados, relato dos resultados. Então, eles vão além do comum, né, de apresentar em forma de tabelas, eles apresentam diagramas de coméia, por exemplo, já vi revisões de escopo apresentar os resultados em forma de coméia. Na revisão de escopo também é bem comum a gente encontrar análise bibliométrica, né, que para a gente é mais comum para a gente bibliotecada, né, a gente faz isso com pernas e costas, né, eles estão também divulgando resultados com análise bibliométrica do tipo quantos periódicos trazem esse tipo de conceito de conceito, análise temporal, né, então, isso é bem comum nas revisões de escopo também. E apresentam o fluxograma Prisma SCR, eu sempre me embolo para falar SCR, não sei porquê. Então, esse é o fluxograma, é bem parecido com o fluxograma Prisma para as revisões sistemáticas, também apresenta os motivos das exclusões, né, dos estudos, e ele vai até os estudos, as cintas dos estudos incluídos, né, obviamente não tem análise estatística, né, a meta-análise, que a Beth vai falar mais para frente, então, ele se limita a declarar aqui apenas os estudos incluídos. As revisões de escopo, elas tendem a ter um quantitativo de estudos para serem analisados bem, bem, bem maior também que nas revisões sistemáticas, né, por serem mais abrangentes. Bem, era isso que eu queria apresentar para vocês em relação à revisão de escopo, estou divulgando também o meu e-mail, caso vocês queiram algum detalhe a mais, que a gente não tenha tempo de explorar aqui, eu fico à disposição para perguntas. Obrigada. Camila, obrigada pela sua apresentação, tem um comentário da Juliana, que é lá da Faculdade de Enfermagem, deixa eu abrir aqui para ler, ela colocou que as revisões de escopo, elas devem ser registradas no Open Science Framework, OSF, e que ela, atualmente, pode ser publicada na revista Journal of Evidence Síntesis. É um comentário. É um comentário do FBI. Oi, desculpa. É nessa revista que tem esses protocolos. Ótimo, é porque você falou que ela não registra no Próspero, é isso, né? Não, não, não tem registro no Próspero, ainda não tem. Assim como os autores que eu apresentei aqui no artigo, eu acho que futuramente vão ser aceitas, sim, entendeu? Mas, por enquanto, não tem registro no Próspero, mas elas podem ser registradas no Open Science Framework. É assim como a Juliana disse. A Juliana até deixou o link no chat, tá? Se você puder repetir, Juliana, eu agradeço. Mais alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem alguma. Juliana, pode ir, acho que você consegue abrir seu microfone, pode falar. Olá, bom dia a todas, bom dia, Camila, parabéns pela apresentação, você foi bastante sintética e conseguiu passar o principal do conteúdo. Deixa eu só me identificar, eu sou bibliotecária da Escola de Enfermagem e também estou como pesquisadora do JBI Brasil. Então, eu acho que sim, a apresentação do principal realmente foi perfeita. Tem algumas informações que eu atualizo. Com relação ao antigo JBI, com aquele nome extenso, ela atualizou o nome, faz dois anos que ela atualizou o nome. Então, agora se chama Journal of Evidências Sínteses, tá? Onde você pode publicar as revisões de escopo. Uma outra orientação que nós temos agora é que, além do Prisma, tem a orientação que acho que ficou faltando, falar sobre um instrumento chamado Summary, que você deve, na verdade, incluir todos os registros que depois de selecionados, para efeito de síntese e fazer toda análise crítica, deve ser feito através desse instrumento chamado Summary, JBI Summary. Então, eu gostaria só de acrescentar essa informação. Está ótimo, é isso mesmo. Ficou faltando detalhar esse instrumento. Sim, mas eu acredito que em função do tempo também, o tempo é muito curto e a gente tem que otimizar. Otimizar esse tempo e aí algumas coisas às vezes ficam difíceis de a gente conseguir colocar. Era isso que eu tenho. Mais uma vez, parabéns e aí vou esperar a próxima palestrante. Obrigada. Vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Está certo. Então, bom dia a todos. Hoje vai ser uma conversa de bibliotecária para bibliotecários. Nesse terceiro encontro da rede de referencistas, então, estava pontuado esses dois momentos. Falar da revisão de escopo, como a própria Camila trouxe para nós, é uma necessidade emergente dos pesquisadores. Ela tem lidado com isso muito na enfermagem, mas eu acredito que não é exclusivo da enfermagem, então, qualquer um de nós pode se deparar com esse tipo de necessidade. E a outra que é mais conhecida é a revisão sistemática. Então, o objetivo dessa apresentação é trazer aqui como nós, bibliotecários, podemos nos apropriar dessa metodologia, dessa e essa que foi apresentada pela Camila, e desenvolver melhor o nosso trabalho, a nossa prática de acompanhar as pesquisas, de orientar pesquisadores, de fazer parte de grupos de pesquisa. Então, onde nós podemos nos apropriar, de que forma nós podemos nos apropriar para que nós possamos ter essa habilidade e apoiar nos estudos, melhorando a questão da qualidade dos estudos. E, para isso, a gente precisa reconhecer alguns aspectos teóricos da revisão sistemática que será falada e eu vou falar um pouquinho também dela com meta-análise e sem meta-análise. O que é tudo isso? Eu coloquei aqui a minha fotinha de bibliotecária e orgulhosa com os bibliotecários e o nosso papel enquanto profissional da saúde, que nós também somos profissionais da saúde, estamos dentro desse guarda-chuva dos profissionais da saúde, mas lidamos com os pesquisadores, apoio no TCC, professores que vêm nos procurar, quem está diretamente ligado, por exemplo, a grupos dentro de centros de pesquisa em hospital são os residentes. Então, nós temos um diverso cenário de pesquisadores todos em comum à área da saúde e nós nessa posição de, como eu disse, de apoiar no desenvolvimento desse TCC junto com o orientador, de orientar nas questões metodológicas junto com os professores na área de metodologia ou trabalhar em grupos de pesquisa mesmo, fazendo parte desses grupos, não só como um apoio, mas sendo parte também. E aí, nós temos uma carta na nossa manga muito importante, que é o que justifica todo esse movimento da nossa rede, que é o repositório de estratégias de busca da BVS. Então, a Rose tinha até falado de uma tarefa, vou passar em seguida, que nós já temos algumas revisões, ou seja, os recortes para esses tipos de estudo que vão ser apresentados, nós já temos para revisão sistemática, para revisão integrativa, aí no caso revisão por pares não seria, seria para comunicação científica, mas basicamente avaliação econômica em saúde, nós já temos algumas estratégias, que nós precisamos explorar mais esse repositório, usar mais esse repositório a nosso favor. E para que ele possa também crescer em qualidade, fazer esse trabalho de publicação dessas referências, porque na verdade nós temos aqui um banco de dados, uma base de dados, uma fonte de informação muito importante nessa questão de estratégias, que não tem em lugar nenhum, então nós temos esse espaço e nós temos que explorar esse espaço. Então, vou deixar aqui para, eu sei que muita gente às vezes não acompanha até o final, mas tem essa tarefa muito importante para nós, para toda a rede, quando eu falo nós é toda a rede. Usando esses filtros que foram apresentados aqui, por exemplo, revisão sistemática, revisão integrativa, usando esses filtros, aplicar num tema específico que você tem aí, às vezes até já teve essa necessidade, e um tema específico e publicá-la no repositório Refinet. As instruções de acesso, para quem não acompanhou aí a apresentação do uso do repositório, eu deixei o link, vou deixar o link, essa apresentação vai ficar aberta para todo mundo. Então, instruções de acesso para o upload de registros no Refinet, está bem claro, está passo a passo, qualquer dificuldade, a rede está aí para nos auxiliar e apoiar. Pensando na questão do horário, que nós temos até meio dia, e eu gostaria de deixar também alguns minutos para as dúvidas, se for necessário, nós vamos quebrar em duas partes essa apresentação, que o roteiro, nós vamos falar um pouco da definição dessa revisão sistemática, o que é, revisão sistemática versus revisão narrativa, isso é muito importante, a importância desse tipo de estudo, a definição de meta-análise, muita gente tem uma certa dificuldade de compreender isso, o gráfico que representa essa meta-análise, os estudos primários, que são insumos básicos para qualquer tipo de revisão, que são, as revisões são chamadas estudos secundários, então precisa dos estudos primários, que é um insumo, os tipos de revisão que nós temos, inclusive a Camila já apresentou a revisão de escopo, a identificação dos tipos de estudo, os passos dessa revisão e onde nós, bibliotecários, podemos nos inserir nessa viagem, nessas etapas metodológicas, e o protocolo e registro dessa revisão. aqui, bom, conceitualmente, o que é a revisão sistemática? Como eu falei, é um estudo secundário, ele é retrospectivo, porque nós trabalhamos com material que já está publicado, ele é um estudo, ele é um estudo científico, porque ele pretende-se, desde que siga exatamente a metodologia, o passo a passo da metodologia, que ele se torne imparcial, que ele seja reprodutível e que seja confiável os dados, os resultados apresentados. Ele tem um nível de avaliação de estudos incluídos e estudos excluídos, que é todo documentado, nós vamos ver isso adiante. E o que o torna imparcial nesse sentido, você pode sumarizar esse estudo por meio de estudos semelhantes, o que a gente, quando a gente fala de estudos semelhantes, a gente está diretamente falando de revisão sistemática, e ele pode trazer resultados quantitativos ou qualitativos. E parte de uma questão clínica, e a partir dessa questão clínica, a resposta que é dada através da revisão sistemática, ela dá uma visão geral sobre um determinado tema. Isso aqui é muito importante, a revisão sistemática versus revisão tradicional, ou revisão narrativa, que não é a mesma coisa que revisão de escopo, eu vou explicar isso mais adiante, mas é importante entender que revisão sistemática tem metodologia envolvida, revisão de escopo tem metodologia envolvida, revisão tradicional ou chamada narrativa, não tem metodologia, esse é o grande diferencial, tá? A questão clínica ou a questão ou a pergunta de pesquisa na revisão tradicional, que eu chamo tradicional narrativa, ela é raramente reportada, normalmente você tem um objetivo, mas você não tem delimitações do que está sendo estudado, você não tem uma pergunta clara e específica, na revisão sistemática você precisa ter essa pergunta e nós vamos ver os instrumentos para que essa pergunta seja bem elaborada. A busca na literatura, normalmente na revisão narrativa, é raramente reportada, a pesquisa foi feita, mas ninguém fala exatamente aonde, na revisão sistemática, é abrangente em diversas bases de dados, inclusive a literatura cinzenta, tá? Entendendo-se aí a literatura cinzenta como material científico não publicado em revista, tá? Então, as bases de teses de dissertação ou teses de doutorado, muitas vezes que não chegou a um nível de publicação são considerados literatura cinzenta e repositórios também, tá? A avaliação de qualidade dos artigos primários, no caso da revisão tradicional ou narrativa, também é raramente reportada, não se faz uma avaliação do estudo primário que foi colocado e inserido numa revisão narrativa. Na revisão sistemática, ela precisa, inclusive, ser indicada qual é o instrumento que você usou para avaliar os estudos que foram inseridos na tua revisão. O sumário dos resultados. Na revisão tradicional narrativa, usualmente é qualitativo, né? E na revisão sistemática, ele pode ser qualitativo ou quantitativo e ter a meta análise ou não, tá? Vai ficar mais claro mais adiante. a importância desse tipo de estudo, a revisão sistemática, né? Ela utiliza metodologia científica reprodutível, então, a ideia de você aplicar metodologia justamente para tornar aquele estudo científico, tá? Ela combina resultados de diferentes estudos metanálise, obrigatoriamente tem que ser estudos semelhantes, tá? Mas, numa revisão sistemática, você pode até colocar estudos, tipos de estudo com desenhos diferentes, dependendo, dependendo aí de, da pergunta de pesquisa, né? Os critérios de seleção, exclusão, inclusão, são altamente bem definidos. Nós vamos ver como que isso acontece. Criticamente, cada estudo incluído, ou seja, tem um instrumento para avaliar os estudos que são incluídos, né? No caso da revisão sistemática. a possibilidade de generalizar os achados. Sim, aí você pode apresentar uma resposta para o desfecho que você previa, né? Ou pelo menos imaginava no caso dos resultados. E uma estimativa mais precisa. E essa precisão principalmente quando você aplica a meta-análise. E o que é a meta-análise, né? A meta-análise é uma análise estatística, é uma forma estatística de mostrar esses dados. Ela sumariza as medidas, né? Dos achados. estudos. De preferência, associa dois ou mais estudos independentes. Ah, mas você pode ter uma meta, chegar no resultado, numa revisão sistemática com dois estudos no final? Pode. Você precisa ter dois, acima de dois estudos para poder fazer qualquer análise, né? no geral são poucos no filtro desses estudos, o número não é tão alto, né? Mas eu sinceramente nunca encontrei nenhuma revisão ou uma meta-análise que tivesse menos de quatro, cinco estudos. Ele gera uma única medida e ele apresenta os estudos primários em forma de gráfico, chamado gráfico floresta, que é esse gráfico aqui, ou Floresta Plot, né? É aplicado a partir do Studio R, que é um aplicativo para gerar essas meta-análises. Então, vem aqui, você consegue ver que aqui você tem o nome dos autores e o ano, você tem o grupo experimental com o número de eventos e o tamanho do grupo e você tem o grupo controle também com o número de eventos e o tamanho da população estudada, tá? Então, ele normalmente se apresenta dessa maneira aqui. E é gerado pelo RStudio, que é o aplicativo para gerar esse gráfico em floresta chamado Floresta Plot. Aqui, entendendo um pouquinho esse gráfico, ele parte de um eixo central, lateral, aí você tem um eixo de dispersão do tamanho dos efeitos, aqui você tem os tipos de estudos que foram incluídos na meta-análise, né? Olha aqui, o intervalo de confiança, se a linha horizontal cruzar a vertical, estatisticamente não é significativo, né? Então, você tem uma leitura desse gráfico, né? A estimativa central do tamanho da amostra e o número dos eventos, quanto maior o quadrado, maior o peso do estudo. Olha que interessante. E a estimativa dos efeitos combinados. Então, todos esses efeitos combinados geram esse chamado de diamante. Aqui, eu estude o R por dentro, ele é, parecia assim, quando você tem o primeiro contato, parece que vai ser alguma coisa que você não vai dar conta de fazer. Ou se você tiver que orientar o seu pesquisador, né? Eu acho que é um potencial para a nossa área é aprender a usar esse estúdio R e orientar em aula o nosso pesquisador no uso dessa ferramenta. Então, ele é, na verdade, você sobe uma planilha que faz alguns tipos de ajuste e você tem a meta-análise gerada, né? A partir dos dados inseridos aqui que você coletou, no caso do pesquisador, coletou dentro de uma tabela. Beth, posso fazer uma pergunta? Oi, pode. Pode. É aberto esse software, esse estúdio R? Isso, e ele é gratuito, é aberto e você pode instalar aí na sua máquina sem grandes problemas porque ele também, você usa ele de forma web, né? Eu tenho ele instalado na máquina, já fiz alguns testes também com ele e ele é simples. Na verdade, até tem vários vídeos no YouTube ensinando como usar e ele não é complicado de operar, não. Tá, você tem as referências no final, né? Que eu vi que você colocou. Tenho. E assim, é importante nós dominarmos essas ferramentas porque ela faz parte desse processo das etapas do desenvolvimento de uma revisão e nós podemos, como bibliotecários, assim, nos apropriar desse conhecimento para ajudar o nosso pesquisador no uso efetivo da ferramenta. Preparar aulas sobre o uso do estúdio R, né? Aqui um reconhecimento, eu falei que estudo primário ele é um insumo para desenvolvimento de qualquer revisão, né? No caso da revisão sistemática também é uma, normalmente temos que usar os estudos primários, né? E como eles são classificados e que, o que são esses estudos, né? E eles estão aqui, ó. Eu tentei reuni-los a estudos primários. Você tem ele no nível observacional ou experimental. Dentro do observacional você tem os estudos descritivos e tem os estudos analíticos. Cada ele, cada estudo desse aqui tem uma metodologia envolvida, tá? Todos os estudos aqui tem uma metodologia. Seria importante também nós nos apropriarmos, né? Saber o que é um transversal, o que é um caso controle, um corte, um ecológico, né? Então, isso é muito importante para que nós possamos orientar o nosso pesquisador que, dependendo da pergunta de pesquisa que ele tem, o tipo de estudo que melhor responde àquela pergunta. Beth, posso fazer uma intervenção? Pode. Só citar a palestra do doutor Ariel que está lá na nossa página, né? Ele falou bastante desses tipos de estudos também. Isso. E ali, o doutor Ariel, ele também traz a pirâmide, né? E é importante lembrar, lembra da, não sei quem, né? Os nossos colegas aí que já se envolveram no desenvolvimento de revisão sistemática ou acompanhando o estudo de revisão, a metodologia, lembrar dessa pirâmide tradicional, onde nós tínhamos bem demarcado os níveis de estudo, o nível de evidência dos estudos, né? Então, cada metodologia aqui, ó, envolvida em cada estudo, colocaria ele mais forte nessa pirâmide e tendo a revisão sistemática como a mais, vamos dizer, a mais robusta, né? Para tomada de decisão. Essa pirâmide tradicional, ela está sendo questionada ou em um determinado momento ela começou a ser questionada por conta do grade que nós vamos ver mais adiante, que é a ferramenta de avaliação desses tipos de estudo. Então, ele pode ser forte, né? Pode estar na linha de forte por um lado, mais fraco por outro lado. Então, depende da avaliação que se faz com o estudo, essas linhas, elas não são tão lineares, né? E olha só que interessante, nessa nova proposta da revisão da pirâmide, a revisão sistemática nada mais é do que uma lente de análise dos estudos primários, esse conceito, né? As linhas que separam o desenho do estudo são onduladas para cima e para baixo, refletindo assim a abordagem grade de classificação de nível e qualidade da evidência, tá? As revisões sistemáticas são retiradas do topo da pirâmide e usada como lente através da qual outros estudos, outros tipos de estudos devem ser considerados. Ou seja, a revisão sistemática nem sempre ela vai ser o melhor estudo para a tomada de decisão. isso é importante a gente ter, quem quiser saber um pouquinho mais, eu deixei a referência do Murad aqui para poder estudar e se aprofundar sobre esse e outra, se atualizar em relação às aulas que vocês possivelmente estejam dando aí na universidade. Os tipos de revisão que nós temos, né? A revisão narrativa que eu já expliquei que é a revisão sem, a revisão tradicional narrativa é a revisão sem metodologia, tá? Sem metodologia. A revisão e aplicação de métodos, quais são elas? Quando você aplica métodos, tem a revisão sistemática exploratória, também chamada de revisão qualitativa, tá? A revisão integrativa que usa diversos tipos de estudos, de diferentes tipos de estudo para dar uma mesma resposta, elas são chamadas também de revisão integrativa usando o método, a revisão de escopo que usa método também, já apresentada pela Camila, a revisão sistemática que nós estamos falando agora e a meta-análise. Ah, poxa, pode ser uma pergunta aí, mas a revisão sistemática, ela não é, ela não está condicionada à meta-análise? Não, não, não está condicionada. Você pode fazer um levantamento bibliográfico, trabalhar metodologicamente, não escrever a revisão e apresentar só a meta-análise. É possível fazer isso? É possível fazer isso. Por isso que ela aparece aqui como uma revisão meta-análise, tá? Seguindo aqui, as etapas da revisão sistemática. Então, a formulação da pergunta de pesquisa é fundamental, é aqui que nasce a revisão sistemática, nós vamos ver um instrumento para aplicar para a formulação dessa pergunta. a localização dos estudos, que aí nós somos, né, o profissional de referência, a triagem, que não é feita por nós, é feita pelo especialista, nós podemos acompanhar e orientar as ferramentas para que essa triagem fique mais segura, a elegibilidade, que é feita pelo pesquisador, né, então, é ele que vai também estar nesse processo, mas nós podemos acompanhar, a análise de qualidade, nós podemos orientar o nosso pesquisador sobre as ferramentas de análise, a coleta de dados, que é estritamente responsabilidade dos pesquisadores envolvidos, nós podemos orientar na formulação da tabela, né, para ele saber os dados que ele precisa coletar, basicamente os dados que ele precisa coletar, porque pode ter outros dados que nós nem alcançamos a precisão e a necessidade deles, que somente o pesquisador pode dar, a categorização dos estudos, que já é a representação dentro da tabela, e a meta-análise orientando nas ferramentas, né. Sempre lembrando que nessas metodologias, né, que envolve, que tem um método aplicado na revisão, e tratando-se de revisão dessas revisões com o método que eu falei, é precisa de dois ou mais revisores independentes, tá. Esse diagrama, né, sobre o processo da revisão sistemática, aqui, eu gosto muito desse diagrama, porque ele resume todas as etapas que nós, aqui vai ficar bem destacado, que nós, bibliotecários, podemos participar. Olha só, como é importante o bibliotecário estar envolvido na pergunta de pesquisa? Uma das situações que ocorre muito é o pesquisador falar, olha, eu estou estudando sobre um determinado tema e vou fazer uma revisão, você pode me ajudar no levantamento dos termos, você pode me ajudar na elaboração da estratégia dentro do grupo de pesquisa, né, ou você pode me apoiar, aí o bibliotecário pega aquela informação que foi passada de uma forma, às vezes, assim, muito, né, não muito, é, muito clara, e trabalhar intensamente em cima daquele, daquele levantamento de terminologia, fazer todas as combinações e as relações possíveis criando a expressão de busca, e no final, entregar essa expressão de busca e o pesquisador diz, ah, não, não veio nada que me interessava ali, não, não tem nada, aí, quando você vai ver, estava faltando elementos que pudesse te dar insumos para você apoiar nesse desenvolvimento de pesquisa, não sei se isso já aconteceu com algum de vocês, né, mas é uma situação que nós, bibliotecários, muitas vezes, enfrentamos nos grupos de pesquisa, então, nós precisamos nos envolver também com a pergunta de pesquisa, de que maneira, né, entendendo que tem tipos de pergunta de pesquisa, tipos de pergunta, tem a chamada background, que são perguntas básicas sobre uma doença, por exemplo, seria a indagação do tipo, o que é mucosite? Aí ele fala assim, ah, eu estou estudando sobre mucosite, né, então, peraí, mucosite, você pode ir na própria BVS lá fazer uma pesquisa sobre mucosite e você vai ter a resposta para esse conceito ou sobre essa doença a partir de alguns estudos, não precisa necessariamente ser uma revisão, ou ele, que tipo de pergunta, né, então, esse tipo de, nós não podemos nos conformar, eu estou fazendo uma pesquisa sobre mucosite, preciso tudo sobre mucosite, isso não é revisão sistemática, isso não é pergunta de revisão sistemática, então, de que maneira nós podemos estar mais atento, fazer a pergunta certa para que ele nos dê, o pesquisador nos dê a resposta certa para que a gente possa desenvolver, elaborar essa estratégia de busca com mais foco. Esse force ground, que é um outro tipo de pergunta, engloba problemas clínicos mais complexos e leva em consideração um desfecho claro, vamos ver como que essa pergunta seria. Essas perguntas, normalmente, elas dizem respeito ao tratamento, elas podem estar relacionadas às questões de identificação de uma doença com sintomas específicos, elas podem ser prognósticas relacionadas à progressão de uma doença, ela pode ser, trazer etiologia, pode ser sobre fatores de risco, exposição, intervenção, dentro de fatores de risco, enfim, olha só como é diferente uma pergunta, a pergunta de pesquisa, e quando nós pensamos em revisão, a pergunta precisa ter mais elementos, e como que a gente consegue auxiliar o pesquisador a pensar nesses elementos e nos auxiliar também fornecendo o que nós precisamos para apoiar esse processo de busca dos estudos primários para apoiar a pesquisa com um nível de qualidade melhor. Então, o pico ajuda, nos ajuda, o que é o pico? Então, nós vamos ver aqui que o pico é um instrumento, uma ferramenta, um modelo, onde o P, você define a população, paciente, população, paciente, contexto e situação, problema. Um outro momento aí, um pesquisador me disse assim, ele me só trouxe o contexto e disse assim, mas o P, você falou que eram três coisas, população, contexto, situação, problema, eu só peguei o contexto. Não, não, eu preciso da população, eu preciso em que contexto está sendo pensado esse estudo e a situação, problema que você quer resolver. O I é a intervenção que vai ser pensada aí para resolver aquela tal da situação do P. O C, se tiver uma intervenção de comparação e o O é definir o resultado, o outcome, onde se espera chegar. E olha que interessante, traduzindo esse pico nas perguntas que nós podemos fazer para o nosso pesquisador. quando ele chega, eu estou falando, eu queria saber tudo sobre mucosite, não, mas mucosite em relação a que paciente, a qual população que você está pesquisando, você deseja pesquisar ou buscar. Aí ele vai dizer a população, em que contexto? Ele vai dizer o contexto, ah, no SUS, eu quero ver essa situação no SUS. O que você identifica como problema? Ah, tá, eu acho que, no caso aqui, o problema seria um mucosite mesmo, né? Olha só, tá vendo? Então, você vai conseguindo trazer os elementos a partir de uma conversa. Não precisa dizer para ele, olha, eu vou aplicar o pico aqui para você me dar os elementos que eu preciso para fazer e construir a estratégia de busca. Não, você faça as perguntas diretamente para ele, pesquisador, com foco, traduzindo esse pico para que você tenha esses elementos de uma forma bem clara para você trabalhar a expressão de busca. Você está pensando em comparar essa intervenção sugerida aí que você falou, cirúrgica que seja, ou medicamentosa, com alguma outra intervenção padrão que já existe? Ah, eu quero comparar sim. Não, não quero comparar. Então, não se aplica, que ele não tem esse elemento. E onde você espera chegar com isso? Ah, eu estou pensando na melhora do paciente, eu estou pensando na qualidade, na eficácia, na segurança. Olha só como muda e quantos elementos você conseguiu fazendo esse tipo de pergunta para o seu pesquisador. Beth, Oi? É, só um comentário. Às vezes, eles chegam com uma hipótese, né? Que, às vezes, nada mais é que a intervenção, né? Ah, eu tenho uma hipótese aqui que eu gostaria de testar, etc., que é uma linguagem mais próxima, né? principalmente do pesquisador mais inexperiente, o estudante, né? Que está começando ali ou que está fazendo sua tese, ele vem, às vezes, com uma hipótese, traz esse contexto e quer fazer a pesquisa e fala, eu vim fazer uma revisão sistemática. normalmente é isso que eles fazem, né? Exatamente, a Rose tem bastante experiência nesse sentido porque ela trabalha diretamente com a elaboração de estratégias de busca e ela sabe muito bem como isso funciona. É por uma revisão e a pessoa me aparece com o tema. Então, essas perguntas bem direcionadas, bem focadas e sabendo o que você quer coletar a partir dessas perguntas aqui, que foram sugeridas, que eu coloquei como sugestão, traz os elementos essenciais que você precisa para começar a trabalhar. Você está, na sua mente, está o pico. Para o pesquisador, isso não precisa estar tão claro, só para não confundi-lo, mas você precisa desses elementos. A pergunta da Joyce, ela está perguntando tanto para a revisão sistemática como para a revisão de escopo, ela está perguntando se tem problema alterar a ordem. Vou ler do jeito que ela colocou aqui. No momento da formulação da estratégia de busca seguindo a pergunta estruturada pelo pico ou de suas variações, pode-se inverter a ordem das categorias da pergunta na estratégia de busca ou deve-se seguir estritamente essa ordem? Pergunto mais especificamente para estudos de revisão de escopo, mas é uma dúvida que surge até para a sistemática. Realmente, quando a gente está trabalhando com a revisão de escopo, que a gente tem essas ferramentas que nos auxiliam, o PCC, o PICO e outras variáveis dessas ferramentas, para que nós possamos trabalhar com a estratégia de busca, a gente, como vocês já viram em outras apresentações que nós tivemos, nós trabalhamos com cada elemento desse método, trabalhamos com o vocabulário, com os descritores para dar conta do P, do I, ou do P, ou do C, e a ordem, Joyce, não importa, tá? A ordem a gente segue para ficar até um pouco mais claro para a gente. Ah, vou fazer o P, END, o I, END, o C, e o O, se for o caso. o O às vezes a gente coloca na expressão, às vezes não, dependendo do O que a pessoa quer ou dependendo da especificidade da pergunta, a gente opta por colocar o O ou para ver o que vai dar, para ver se o O vem naquilo que vai dar. Então, não importa, você pode colocar o primeiro a intervenção, depois o P, então, desde que você esteja bem formulado, né, e esteja bem separado por grupos, qual que é o grupo do P, qual que é o grupo do I, e você trabalhar isso, ou um em cada linha do formulário, ou um em cada, fechado com parênteses, né, a gente sempre fecha os parênteses em cada grupo e combinando com o operador END, porque sempre vai ser combinando cada elemento com END, não importa, então, você pode pôr o I primeiro, o P depois, não vai fazer diferença nenhuma no resultado, tá? Não sei se eu consegui responder, e se tiver mais alguma pergunta também, se alguém quiser falar, a gente também pode habilitar o microfone. E aí, Beth, eu verifiquei aqui a agenda, no dia 14, a gente tem a data nesse mesmo horário, dia 14 de julho, das 10h30, meio-dia, para fazer a parte 2, né, essa continuação da revisão sistemática também, e aí, quem já puder colocar a... Eu vou mandar para vocês a atividade, a tarefa, para quem já puder incluir a revisão, né, coloca, pega um tema e trabalha uma revisão com esse tema. Lembrando que a gente tem estratégia para revisão sistemática feita lá no Refinet, e tem estratégia para revisão integrativa, e aí, eu vou ver se a gente consegue também com os nossos colegas incluir revisão integrativa, revisão de escopo, se tem alguma mais específica, fazer uma adaptação para a BVS, para que vocês também possam utilizar. E quem tiver estratégias de filtro de revisão que não está lá, ou então quer contribuir na que está lá, vocês podem contribuir com essas estratégias ou colocando no comentário, se for algum comentário sobre a de revisão sistemática, ou algum comentário sobre a de revisão integrativa, e também incluir alguma outra, quem tem acesso ao repositório, pode também incluir, mas como tarefa, como atividade desse encontro, fica específico para vocês que vocês coloquem ali no repositório uma revisão, uma pesquisa de revisão. lembrando que a tradução para a BVS, para essa estratégia, porque o repositório é da BVS, a gente inclui outras fontes de informação, mas a revisão da BVS a gente tem que ter, porque é onde vai dar o resultado dela, a gente faz o link para o resultado da pesquisa na BVS, então precisa ter, mas eu estou com dificuldade, não sei o que, então conversa com a gente, a gente tem toda a informação, todos os campos, tem que ser preenchidos, precisa colocar em três idiomas, precisa gente, porque esse repositório está aberto na internet para pessoas de língua espanhola, de língua inglesa, então é importante que coloque isso, preencha todos os campos, a gente tem isso em manual, tem isso em vídeo e também responder ao feedback, quando vocês recebem o feedback para que a gente possa fazer a publicação da revisão também. Bete, Camila, se tem mais algum comentário ou algum colega quer fazer alguma pergunta, estamos aqui disponíveis, tem mais uns minutinhos. Tá, bom, eu queria pedir para as pessoas preencherem a lista de presença, isso também vai dar um norte na questão da apresentação da parte 2, porque se nós tivermos muita gente nova na nossa lista no nosso próximo encontro, talvez eu tenha que tomar todo o tempo, né, Rose, às vezes das 10h30 até o meio-dia, e apresentar desde o início novamente, vai depender muito, então, preencher a lista de presença para nós ajuda muito, para que a gente não seja repetitivo, né, para que eu não tenha que voltar, eu já saiba que eu possa dar sequência a partir aí do, de onde paramos, né, e assim, era previsto que isso acontecesse, porque são dois tipos de estudo muito robustos, tanto a revisão de escopo, que é muito novidade para muitos, né, que trabalham na área de pesquisa, quanto a revisão sistemática, que tem várias ferramentas para apoio, e não dá para passar, assim, bem, super rápido, simplesmente, eu acho que é legal explicar, é legal mostrar, né, e sempre com essa visão do bibliotecário, né, isso, apoiando o nosso trabalho, né, nos fortalecendo enquanto pesquisadores, junto com os grupos de pesquisa, né, nós temos que estar inseridos como pesquisadores também. Sim, e é isso mesmo, a gente tem que trabalhar junto, e se vocês tiverem dúvida, aproveitem colocando, fazendo a publicação no repositório para que a gente possa trazer, a gente deixa uns minutinhos para comentar as dúvidas, né, que apareceram no repositório para quem colocou, e certifica também quem fez a, quem fez a publicação no repositório, a gente envia um certificado, mais daqueles que não respondem o feedback para que a gente possa publicar, tá, gente? Então, é importante ficar atento ao feedback, a Marisa está trabalhando nisso com a gente, para que a gente possa fazer a publicação no repositório, tá? E sempre atentar, seguir o passo a passo lá do manual, se tiver dúvida, escreve para a gente, que a gente auxilia também. Tá bom, deixei aqui a tarefa, né? Então, está reforçando aí, inclusive, o link da tarefa. Ô, Rose, queria ouvir um pouco as pessoas aí, será que o pessoal quer comentar alguma coisa? Faltam uns pouquinhos, minutinhos, para a gente fechar. Por enquanto, não tem nenhum comentário no chat, se alguém quiser comentar, ou quiser que abra o microfone, é só levantar a mão, gente, para fazer algum comentário, tem gente elogiando, dizendo que gostou bastante. Ah, que bom, se gostou, vai gostar mais ainda na parte 2. A Camila, agradecendo, nós que te agradecemos, Camila. Camila, sim. Marisa também, nossa colega aqui que nos auxilia, obrigada, Sueli. Tá, então, acho que não tem mais alguma pergunta, mas não tem mais perguntas, mas, gente, vocês podem trazer para o próximo momento, tá? Então, dia 14, o pessoal está elogiando bastante a apresentação, Beth, Camila. Obrigada. Dia 14, nós vamos enviar o convite para vocês, tá? Com o linkzinho para que vocês possam acessar também. E aí, quem quiser colocar lá no repositório, a gente pode dar até o feedback. É isso, Beth, não estou vendo mais nenhuma intervenção, acho que podemos encerrar, então. Tá certo, só para deixar um gostinho aí de revisão sistemática. tem sempre dúvida sobre isso, né, gente? assim, é bom a gente aproveitar esse momento, a Beth está com muitas indicações no próximo momento também, né, e a gente não queria correr com isso para realmente passar de forma mais efetiva para vocês, tá bom? Então, muito obrigada a todos que participaram, a lista, espero que todos tenham assinado, vou colocar aqui o linkzinho, ainda tem uns minutinhos, daqui a pouco a gente vai fechar, tá? Para que vocês façam, marquem a presença. Então, obrigada, gente, até o próximo encontro e aguardem o link para a gente que a gente vai enviar do próximo encontro para vocês, dia 14 de julho, tá? É a parte 2 desse daqui. Obrigada. Tchau, tchau. A foto, vamos fazer uma foto? Todo mundo quer abrir a câmera, eles podem abrir? Eu consigo abrir aqui para quem pedir para, peraí, deixa eu ver se dá certo para, acho que eu não consigo, Beth, agora pedir para todos, para todo mundo. Acho que ele abriu. Algumas pessoas, deixa eu ver, é o pessoal da, faz a foto, Beth, deixa eu tentar aqui enquanto isso, habilitar para o pessoal para fazer a... É, habilita aí, vamos ver todo mundo. Vamos ver. É, permitir câmera, permitir, pronto, abrir, pode abrir, peraí, pode abrir as câmeras aí, quem tiver. Denise Pérez, cadê a Denise? Ah, Denise! Que legal! Obrigada, Andréa! Ai, como é gostoso ver vocês! Eu estava falando aqui com o computador, é bom ver a carinha de todo mundo, muito bom. Ah, Marcelo, Marcelo, tudo bom? Marcelo, parte 2, hein? Parte 2, acompanha a gente no dia 14, e por favor. Beleza! Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Obrigado a todos. Tchau, tchau! Tchau, Ade! Tchau,